Fala, jogadores de Empires & Puzzles, bem-vindos a mais um vídeo da série dos Heróis do Mês, né, que já foram Heróis do Mês, que agora vão, que são apresentados, né, na Taverna das Lendas. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a Hell. A Hell, inclusive, foi o primeiro Herói do Mês, né, que surgiu lá em 2017. Então, por ser o primeiro, ela tem algumas coisas aqui um pouco diferentes, né, em relação a Heróis do Mês que a gente já tá mais acostumado a ver. Por exemplo, primeiro que ela tem uns status um pouco mais defasado, olha, ela tem poder de 765, só a nível de comparação, os Heróis do Centro de Treinamento, eles têm poder na casa dos 755. Então, ela só tem 10 a mais, né, os Heróis do Mês que estão saindo mais recentes, eles já estão vindo na casa dos 770, quase 780, e os ninjas passando de 780. Então, ela tem uns status um pouco mais defasados, olha, dá pra ver aqui que ela tem um ataque na média, uma defesa abaixo de 700, né, que é mais fraca, e uma vida também que é fraca, que já tá quase chegando na casa dos 1200. Então, por isso ela vai ser um Herói um pouco mais frágil de status da classe dos bruxos, né, mas o que é que é... Ah, tá, outra coisa aqui, por ela ter sido o Herói do Mês lá do início, os Heróis, eles ainda não tinham, né, a habilidade inata que fica bem aqui, né, que os Heróis mais recentes têm, né, e ela também não tem o link elemental que dá pros Heróis roxos, né, então ela não vai ter essas duas coisas também, então por isso que ela é um pouco mais defasada em relação aos Heróis do Mês mais recente. Mas isso não tira o brilho da Hel porque, bora ver aqui o que que ela faz. Herói de Mana Média, ela vai causar 315 de dano ao alvo e dano menor a inimigos próximos. O alvo e os inimigos próximos não vão poder ganhar Mana por 3 turnos, e ela dá dano extra contra Luz, que são os amarelos, né. Então, beleza, ela vai causar um dano aqui 315, que é um danozinho, né, não é um puta de um dano, bora ver aqui na lista. Essa é uma lista dos Heróis que dão dano em um alvo e dano menor a inimigos próximos, tem 10 Heróis dessa categoria. O primeiro é o Mestre Lebre, né, aquele coelho que bate forte pra caramba, e aí a Hel, ela tá aqui na posição 7. Digamos que até a posição 4 do Sargasso pra cima, eu considero um dano muito alto. O Richard e o Musashi são danos consideráveis, não chega a ser puta de um dano, mas são danos consideráveis, melhora quando eles estão na defesa, né. E aí, da Hel pra baixo, são danos que eu considero fracos. Mas ok o dano da Hel não ser forte, tão forte, né, porque a grande questão da Hel é essa segunda habilidade dela que vai trancar Mana, né. Então, por que que é legal trancar Mana? Além do óbvio, dos adversários não ganham Mana. Porque assim, quando a gente joga investida, as coisas acontecem muito rápido, né, qualquer pedra que você mexe ali de forma mais equivocada, você acaba carregando, né, um herói. Uma pedrinha que bate no outro já carrega. Então, nas investidas as coisas acontecem muito rápido, a gente tem que ter muito cuidado com os movimentos que a gente vai fazer, que é diferente de mapa, né. Em mapa a gente vai enfrentar monstro, você move lá de qualquer jeito, que até chegar no chefe, você já tem um monte de herói carregado. Investida, como é tudo muito rápido, a gente tem que ter mais cuidado. Então, quando você tem um herói que tranca Mana, isso traz um alívio muito grande pra sua jogabilidade, porque trancando Mana você tem a certeza de que você pode jogar um monte de pedra. Durante três turnos você vai estar livre pra jogar um monte de pedra, pra carregar um monte de herói, que não vai subir a barra de Mana dos heróis que você trancou a Mana, né. Então, é excelente, esse aqui é um dos melhores buff do jogo, um dos buff mais úteis do jogo. Só isso aqui já coloca a Hell, assim, entre os melhores heróis do jogo, né. Só por causa dessa trancar Mana, ela ainda vai dar dano extra em... Em... Amarelo, né, então o dano dela não é forte, mas quando bate amarelo é um dano forte. Quem lembrar da... Da vela, quando dava dano extra em vermelho, a vela acabava com os vermelhos. Isso que a vela bate é muito mais fraco que 315, né. Então, quando pega, assim, herói que dá dano extra, é muito forte. A Hell na defesa... Eu acho que tem heróis mais interessantes do que a Hell roxo, né. Pra ter na defesa, como a própria Sartana eu acho mais legal de ter na defesa que a Hell. E a... A Seixar, por exemplo, já a Bell Walk, que são heróis roxo mais legal de ter na defesa. Porque são heróis, assim, que aguentam um porrada um pouco mais que a Hell. E eles dão, acho que dão prejuízo, mais prejuízo, né. Porque... É... Esse buff da Hell, ele é fácil de lidar com ele quando você leva um herói que dissipa, né. Um Ariel, um Higard. Aí você espera lá jogar e vai lá e dissipa. É... Mas assim... É bom também de... Assim, é só se você tem esses heróis que você tem melhores do que ela, né. Porque eu acho que ela fica boa também de flanco, né. Ela não fica boa de central, porque como os status dela são fracos, né. Com a central ela não vai aguentar nada de porrada. Então ela fica boa aqui no lugar, como se fosse a Sartana aqui, de flanco. Porque ela vai estar um pouco mais protegida em relação à central. E porque ela vai carregar um pouco mais rápido. Porque herói de mana média é legal ter de flanco. Porque às vezes o cara tá te jogando, por exemplo, se ele faz esse movimento pra cá. E bate dois verdes aqui, sobra uma pedra verde aqui. E aí, às vezes sobra, né, um pouco de pedra no flanco. Ele vai carregar mais rápido e aí ela já dá-lhe. É... Assim... É fácil de lidar com isso, mas pode ser que às vezes aconteça de... Você não conseguir segurar a skill do rigarde, né. Porque às vezes, dependendo do que os outros heróis vão fazer... No seu time... Pode ser que você não consiga segurar a skill do rigarde. Aí você tem que curar logo os seus heróis. E aí a Hel carrega em seguida. Complica pra quem tá atacando, né. Porque ter mana trancada é uma das piores coisas que acontece no jogo, né. Ou mana roubada, ou mana trancada, ou aquela que reduz mana, como a Mitsuko e a... E o Shi fazem. Então, mesmo assim, mesmo tendo heróis roxo melhor do que ela... Caso você não tenha, né. Claro que é sempre bom botar um herói como a Hel aqui na... Numa defesa, né. E aí, como ela é dessa classe aqui, infelizmente ela... Ela vai ter que dividir emblema com Sartana. Então, quem tem Sartana e tem Hel, tem que fazer uma escolha, né. Se emblema Sartana ou se emblema Hel. Pra quem optar por emblemar a Sartana, a Sartana não, a Hel... Você tem uma escolha, outra escolha pra fazer, né. Se você vai emblemar ela na defesa, no ataque na defesa ou na defesa na vida. Depende. Eu acho válido todos os dois tipos, né. Mas depende da situação. Por exemplo, se você já tem... Se você não tem heróis atacantes, se a Hel é a tua principal atacante roxa... Ou a segunda atacante roxa, eu acho mais interessante emblemar ela no ataque e na defesa. Agora, se você já tem heróis roxos que garantem na porrada, né. Garantem dar o dano. Por exemplo, se você tem uma Sartana, uma Seixar, um Jabberwock e aí também tem a Hel... Aí pode ser que você tenha... Você pode lançar uma estratégia de querer proteger um pouco mais a Hel. Aí você emblema ela na defesa e na vida e transforma ela numa trancadora de mana, né. Que é o que ela vai ser o principal. Que é normalmente o que fazem com o Proteus, né. Normalmente a galera emblema o Proteus na defesa e na vida pra ele aguentar um pouco mais. Pra ele fazer a função dele de trancar mana. Isso eu digo assim no cenário onde você já tem atacantes que garantem a porrada, né. No caso Sartana, Jabberwock, Seixar... E tem outros roxos que eu tô esquecendo. Então tem essas duas coisas, né. Em relação à investida, né. Pra atacar, ela é excelente. Pra... Se você não tem tropa de mana no 23... Assim, quando você tem uma tropa de mana no 23, você transforma a Hel em rápido na prática, né. Mas se você não tiver tropa de mana no 23, é bom que você jogue tropa de defesa nela. De defesa e vida, né. Pra proteger um pouco mais. É... Isso aqui, né. Aí você bota as tropas de mana de ataque numa Sartana da Vida, né. É... Vai ser ótima nas três modalidades do torneio. Principalmente no torneio de mana muito rápida. É... No torneio de mana muito rápida, se você tem tropa de mana no 11 e com 6 pedras, ela ativa. Imagina esse tabuleiro aqui com 6 pedras. Você move esse pra cá. Você faz 3. Você move esse pra cá. Você faz mais 3. Pronto. Ativou a Hel. Sem ativar nenhum dos outros heróis, né. É porque esse tabuleiro aqui também tem muito roxo, né. Mas normalmente é fácil de achar 6 pedras de uma cor no torneio de mana muito rápida, né. Aí você já tranca os 3 aqui da frente e soca a pedra em todos eles. E já era, né. Então ela é excelente pro torneio de mana muito rápido. Mas nas duas outras modalidades ela vai ser boa também. É pra mapa, uma das melhores heróis pra usar pra mapa, pra usar em torneio ninja, pra usar em fase difícil da Atlântida, pra usar em eventos de desafio na modalidade 5 estrela, né. Que às vezes é difícil, né. Pra quem não tem muito, uma quantidade grande de heróis. A Hel vai ser igual o Rigard, um dos melhores, né. Fantástico. Pra Titã, digamos que ela não tem as características de herói bom pra Titã. Porém, como ela tranca a mana, ela também vai ser legal de levar pra Titã. Se você não tiver uma variedade muito grande de roxo, né. Claro que é sempre bom levar um herói, assim, desse, né, pra Titã, né. Trancar a mana e tal. Então, não tem muito o que dizer, né. Ela tem a nota máxima, por mais que ela tenha status um pouco defasado. Todas as outras coisas que ela faz compensam muito. Então, eu acho ela um dos melhores heróis roxos, né. Um dos melhores heróis do jogo. Mesmo sendo a primeira lançada, né. É meio difícil, assim, se você ultrapassasse o nível de uma Hel, né. Todo mundo quer ter uma Hel no seu time, né. Mas é difícil pegar ela, né. Porque só aparece na taverna. De vez em quando, na Atlântida, mas é raro. Agora vai dar pra quem troca na academia, vai ter chance de pegar ela, né. Mas assim, é 5% de chance, né. É uma chance dividida por um monte de heróis. Então, é mais difícil, né. Era isso o vídeo de hoje, galerinha. Se você gostou, dê um like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Recomende pra um amiguinho da Aliança que possa ter uma Hel. Obrigado por assistir. Um forte abraço e até mais.